Joga na pegada, é o Rian Lucas, meu filho, essa daqui machuca o coração, hein Pensou que sabia de tudo e não sabia nada Brigou e fez barraco, jogou com o paninho Agora arrependida, disse que tava errada Eu não merecia ser tratado assim E quando eu fui embora, não fui por raidade Fui pra não ser covarde, não fazer besteira Eu amando em verdade, tô com brincadeira Eu queria um tempo e fui pra vida inteira Porque não dá mais, não dá mais Pra viver amarrado em paixão bandoleira E não dá mais, não dá mais Agora sou bicho solto da tua coleira E não dá mais, não dá mais Pra viver amarrado em paixão bandoleira Não dá mais, não dá mais Agora sou bicho solto da tua coleira Sai pra lá mulher, sai pra lá É o Rian Lucas falando de amor Bora meu parceiro Eric, rei da música Pensou que sabia de tudo e não sabia nada Brigou e fez barraco, jogou com o paninho Agora arrependida, disse que tava errada Eu não merecia ser tratado assim E quando eu fui embora, não fui por raidade Fui pra não ser covarde Vai vaqueiro Eu amando em verdade, tô com brincadeira Eu queria um tempo e fui pra vida inteira Porque não dá mais, não dá mais Vai pra viver amarrado em paixão bandoleira E não dá mais, não dá mais Agora sou bicho solto da tua coleira E não dá mais, não dá mais Oi pra viver amarrado em paixão bandoleira Não dá mais, não dá mais Agora sou bicho solto da tua coleira Meu parceiro Jordão junto e misturado com a querida Lucas Tem que respeitar Bora, Rominho do Julho, página, minuto da música Estourou